Meu nome é César, eu gosto muito, eu gosto de... E agora o que, mamãe? O que você está fazendo, César? Explica. Mostrando as placas. Essa placa é de maquineta, essa também é, essa é de Kindle, essa é de luminária, essa é de HD e essa é de controle. E você abriu tudo isso hoje, foi? Sim. Me conta, e foi difícil? Não. Qual que você gostou de abrir? A maquineta, esse também, esse também, esse também, esse também. Ah, e qual vai ser a sua próxima missão? O que você vai abrir depois de todas essas placas? Depois eu procuro. Você gosta de que, César? De eletrônico quebrado. E o que mais? Hum, de fio. E quando você crescer, você vai ser o quê? Engenheiro. Mas tem que achar de matemática. E aprender a ler e a escrever, para ler livro. Essa é de maquineta, essa também é de maquineta, essa é de Kindle e essa é de nominária, essa é de controle e essa é de HD. O que mais? Dá tchau e até o próximo capítulo, não é? Tchau. Tchau. Tchau.